Sejam muito bem-vindos, partida de número 2 aqui do SMD3 de quartas de final, quartas de final do Major e League Major, Boston 2018. O SK acabou perdendo o primeiro mapa na segunda prorrogação. De um lado, agora eu gosto de ver, porque de um lado a gente tem o camisa número 1, Krims, camisa número 2, Fluxa, 3, Golden, 4, JW, 5, Lekro. Camisa número 6, Taquinho, 7, cadê o 7? 7, 7 é de artilheiro ali, 7, Coldzera, 8, Menino Rochador, Fer. Pera aí, já levou o dele, vou deixar no Menino Rochador, você sabe que tá na direita, Fer, você sabe! Beleza, pera aí, temos o Cold ainda. Temos o Cold ainda vivo no jogo. Cold numa situação difícil. Camisa número 8, Fer, Cold, isso. Você sabe que vai ter outro time mirando, né? Você sabe que vai ter, ele sabe que os dois estão ali. Beleza, um passou. Voltou, você tem tempo pra trabalhar, um minuto. Camisa 7, Cold, camisa 8, Fer, camisa 9, Phelps, de Matador, e camisa 10, o capitão do time, Fallen. O Cold deu uma boa volta agora, porque ele sabe que o JW poderia ter passado. O Golden, jogou demais, velho. Já fechou a porta, porque você sabe que se abrir a porta, você vai tomar o quê? Você vai tomar o HS do número 1. Coldzera vai pra um clutch aqui, simples. Um clutch tranquilo. Esse cara aqui tá na Disney, na Disney, total, total, total. Fechou a porta pro número 1 do mundo, velho. Ó, tá andando no Hulk. Tá andando no Hulk, vai lá, amigo. Vai no Hulk. Vai no Hulk, vai achando, vai achando que ele tá aí. Vai, vai achando, ó. Ó, onde ele tá, velho? Onde você tá? Você não vai chegar na bomba, cara. Vai tocar música. Vai tocar música, você não vai ter clicado na bomba. Vai pro Ice, vai tomar do menino. Round simples, round fácil, velho. Fácil, fácil pro menino Coldzera, 3K, flugiu, mano. JW, eu não tenho nem o que falar pra você nesse momento, meu amigo. Perdão, perdão. Você foi menino, você foi menino. Você não quis dar a cara pro Coldzera ali num X1, velho. Você fechou a porta pro Coldzera, deixou o cara ganhar o bombe sozinho, e foi que nem... Não vou nem falar nada. Não vou pistolar com o JW. Menino é bom. Ó lá, agora é ter calma. Coldzera já puxou a Mach 10 pra farmar uma grana. O Fer sempre tá de Mach 10 em V na... Não, Fer. Não puxa HE, Fer. Não puxa HE, velho. Se o cara te viu ali, é óbvio que o outro ia vim te cobrar. Mas beleza. A gente ainda tem o Felps. A gente tem o Coldzera. A gente tem todo mundo. Ó, Felps. Machucou, machucou. Boa, Fallen só completou ali pra ele. Felps já tinha machucado. Não recebeu o assist, mas recebeu o assist moral. Ele sabe que tem mais um preso. Beleza. Ele sabe que tem mais um preso. Coldzera já fechou ele. Então a gente tem o Coldzera. E tem o Felps aqui. Aí... Aí trollou, né, velho? Bom, taco. Aí trollou. Beleza. 3x2. Tá cold. Só que eles estão com a bomba, velho. Esse que é o grande X da questão. Esses dois aqui estão com a bomba. O número 3, o Golden. E o número Krims, eles estão com a bomba. Tudo sobrou na mão de quem? Sobrou na mão desse rapaz aqui, ó. Do taco. Esse é o cara que vai decidir o round pra gente. Ele vai abrir a porta. Vai matar o Krims. E vai dar um spray no Ghost. Ó lá. Spray. Não. Perdemos mais um eco. Número do Krims. Número do Krims é 1. Jogo difícil. Não, calma, calma. Sem rage, velho. Sem rage. Calma. Acontece. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Eles não poderiam estar perdendo esses rounds, mas beleza. Ó. Aqui eu já manjo. O taco, ele sempre cobre aqui. Ai, quase pegou. Quase pegou. O taco, ele sempre tá entre aqui e o sapão. Já transmiti jogo do SK. Eu tô ligado que o taco é responsável por essa função. O Fer e o Fallen, eles ficam aqui. Vão andando em conjunto. O Fallen é o camisa de número 10. Jogou pro Fer. O Felps tá ali. Beleza. Vai pegar um outro pezinho. Ah, aí vem jogo bonito. Aí! Aí jogou o fim no JW. Perdeu o capacete, filho. Beleza. Felps. O Krims tá aí. O Krims tá aí. Beleza. O Krims vai morrer de costas. Não. Que granada foi essa, velho? Não tirou nada de ninguém. Olha isso aqui, ó. Tem três, velho. Três na B. Vai ser difícil entrar. Mas eu acho que dá pra entrar. Boa. Vai, Felps. É a sua hora, velho. Obrigado pela adoração. Mente e grana é a única forma que eu tenho pra te incentivar a continuar contribuindo. Que isso, só. Com a comunidade, parabéns. Obrigado. Eu ainda não vi quem foi. Muito obrigado, Tube. Pelo amor de Deus, velho. Falei, velho. Não nos acredita. Obrigado, velho. Obrigado. E você pode contribuir de vários outros jeitos. Não é só dinheiro, não, velho. Comentando, estando aqui na stream, você já tá contribuindo, velho. Falei, velho. Falei. Acredita, velho. É Brasil, porra. Acredita. Vocês estão aí, velho. Aqui, ó. Aqui é uma transmissão diferenciada, velho. Esse negócio de ficar botando vibe negativa no SK não vai pra frente, velho. A gente tá todo mundo aqui torcendo, ó. Hoje é um sabadão. Quase quatro da tarde. Tamo todo mundo aqui torcendo, velho. Temos que acreditar. Forçadaço. Forçadaço do Fanatic. Agora os meninos não vão mais vacilar. Coldzera envenenado. O Taco vai tá na posição ali que eu sempre falei, né? Ó. Ele tá ali, full passivo, cobrindo quem vem dali. Full passivo. Eles deram muita informação pra B, beleza? Então, o JW já podia tá recuado. Porque a B já viu que não vai ser na B. Ó. Os caras já viram que não vai ser na B. Já tão... Ó o Taco, como vai. Mas tomou um... Uma. Beleza. Vambora. Coldzera tá abrindo. Tá aí. Tá... Você ouviu. Vocês ouviram, né? O Fer foi cobrar. Velho, muito cuidado com esse confronto de perto aí de Mach 10, velho. E aí. Ui. O Ferro. O Ferro. O Ferro. O Ferro. Vamos forçar de novo Vamos forçar todo mundo 2x2 Um jogo forçado Vou deixar no verdadeiro Mandar minha vibe positiva pra ele Jogo difícil, velho O Coldzera passou Coldzera passou Coldzera tá escutando todo mundo ali Já avisou, tem balão, tem banheiro O Fallen, camisa número 10, deu uma recuada Ah, dera a volta no Coldzera Ah, ele lascou, velho Por quê? Porque eles dominaram tudo aqui Aqui é tudo deles Não tem outro jeito deles irem Sem ser Pro B E é isso que eles vão tentar fazer ali Rapidamente Boa Tem que matar, Fer Boa, Fallen matou 2x3, velho 2x3 Tô confiante no round Fer e Fallen Cadê o Fallen aqui? Fallen E Fer O Fallen tá O Fallen tá com a bomba, velho Que isso? What the... Stop, blow my mind, velho Por que ele não plantou? Porque ele deu esse pombo sem asa Giratório Ó, ó Ó como se ludibria O menino Menino Ó Foi menino Ó Vai indo Vai indo Vai indo É, puxa a faca agora O que o Fallen falou Sou mais eu, velho Por isso que ele não plantou Vai, Krens Tá contigo Não queria tá na sua pele, irmão Você tá com 28 de vida Ó lá Vai lá Vai lá Vai lá Brilha Brilha Já tocou a música A música da derrota É, falou Vai explodir na bomba ainda, vacilão Tchau Fallen o que? Fallen sobrou Camisa 10, velho Juvenil Foi menino Menino novo Menino novo O Fallen não plantou correto ali, velho Na minha opinião Ele tava com pouca vida Se eles plantassem Ele não ia ter posicionamento Ele arriscou É jogo de campeonato É jogo de quartas de final de um Major É aí que você tem que jogar Desse jeito Mais um round Onde tá virando Não é nem um jogo de quem acerta mais Ou de quem erra menos, velho É um jogo Totalmente diferenciado, velho Agora o Fluxa falou Vou brincar Sou o verdadeiro Só que o verdadeiro tá aqui No outro bomba Eles vão entrar rápido ali Vão entrar rápido ali Número 5 tá cobrindo Queimou Queimou Tem mais Tem mais, ó Esse aqui O Golden Golden Já era Falou Tem mais O Fluxa O Fluxa falou Agora Eu vou mostrar como é que se joga aqui De zagueiro Porque eu não tô fazendo nada J.W. falou Eu não sei o que vocês vão fazer Mas eu tô vazando Você vai errar o tiro Ai Jogou bem, velho Coldzera Coldzera Pega sua Mach 10, velho Tenta matar alguém Vai Coldzera Pode ir Vai Vai guardar próximo round É, ele sabe que vai ser forçado lá no próximo round Essa Mach 10 Ele vai acabar mantendo Mas o Coldzera É que ele tá com 400 de grana Mas, ó Vamos ver Se ele manter a Mach 10 Beleza Se ele não manter Ele deveria ter ido caçar Aqui ele tá de colete 2 Também, né Ele quis manter o colete 2 Ele vai ficar com a Mach 10 Ou ele pode dropar pro Taco Não Comprou a K Não manteve Ele manteve só o colete Então Fluxa e J.W Forçaram de novo Que isso Tá trolando Voltamos Tivemos um problema técnico aí Com A organização do campeonato Mas voltamos aí SK 4x2 Os meninos meteram um rush Pelo visto Só sobrou o Golden Com o M4 E o pin dele Genuíno pin Humilde Igual o meu aqui Humilde Tamo junto Tamo junto 5x2 Brasil Vamos lá Eu falei que o segundo jogo Ia ser 16x8 Confiei que o primeiro jogo Seria do SK Errei Errei Mas o segundo jogo Economia do Fanatic Tá lá Nas alturas O único que tem a grana É o Golden Que guardou Já o SK Tá bem de economia Camisa Opa Esse aqui rushou Cadê ele Tão rushando Dominaram ali Padrão Dominaram Fallen Fallen já tá mirando Eles vão ter que fazer Essa recuperação Aqui ó Eles vão ter que Eles vão ter que Recuperar Essa área perdida O som tá muito alto Vamos lá Fallen agora tá vendo O Fluxa voltou O Golden voltou O Lekro tá cobrindo O Lekro tá cobrindo ali O esgoto O sapão O Krens tá cobrindo o fundo E o JW tá aqui sozinho Falou deixa com o pai Que eu vou ficar aqui avançado Recuperaram Recuperaram Que é o que você precisa fazer Na skill Se for acontecer alguma coisa Vai acontecer aqui Nesse momento Camisa número 6 aqui Taquinho sempre na deles Opa Já olhou ali no fundo Abriu Voltaram Porque viram que tava avançado Dropou a C4 pro Felps Falou Vai lá As Felps é sua Taquinho vai abrir Aqui de entry killer Taquinho já abriu O Coldzera tá atrás dele Taquinho já levou o dele Junto com o Felps Golden tá aqui numa situação Que ele iria morrer mesmo Krens veio pelas costas Vai tentar ruxar Pra matar plantando Falhou Esse aqui Não deu Mas tudo bem 5x3 Tava sem defuse Round pegado Round importante aí Pro fanático Que eles estavam com a economia quebrada Mas o SK continua ali Dois jogadores com 8 mil Um jogador com 7 mil Felps voltou pra esse jogo Felps Tá bem Felps já tá bem ali de TR 5 kills Dropou uma W pro Lecro Ele vai ver pra quem que ele vai passar Porque eu acho que ele não vai ficar com essa W É Sabia Não ficou com a W Passou pro JW JW vai tentar fazer alguma jogada ali Eles ainda tem até uma UMP ali Uma SMG Humilde O JW falou Vou meter um rush aqui Que eu sou menino Ó Sou menino piranha Vou pegar aqui o fundo Mas pelo que a gente tá vendo Ele não vai pegar ninguém Porque a gente tem O code só marcando O taco Eu não preciso nem colocar na tela dele Porque vocês sempre vão saber que o taco tá aqui A gente tem o Felps Dominando essa posição que é importante E aí a gente vai ter esse duelo aqui Que é um duelo Do JW Contra o Fallen O verdadeiro A gente vai ver quem vai ser o verdadeiro nesse duelo A gente vai ver na tela de quem Que isso Fallen? O Fallen usou só o Scope como um binóculos Pra observar ali E ver que o jogador realmente estava ali E Expotou de binóculos Mas tudo bem Tirou o cara da jogada O Crins tá aqui Pronto pro crime JW recuou Pra dar aquela assistência pro Crins O Fallenzer A camisa de número 10 Também tá recuando Eles vão fazer uma entrada O Fer pelo fundo O Crins Vai ser o nome do jogo ali O nome De que ou ele vai matar ou morrer Mas o JW Vai dar um tiro antes dele Então a gente vai deixar no JW aqui JW tirou a mira Falou Crins é com você Que eu vou olhar fundo Boa Crins Morreu Morreu bonito Foi cortar a smoke O meninão Cortou a smoke em cima do Phelps Já veio uma Molotov O Taco tá ali Botando todo mundo Ah morreu na Molotov né velho Vai plantar Taquinho Plantar seguro Não Cobre o Taco Pelo amor de Deus Que isso velho Tá no Pelo amor de Deus Taco Você foi plantar ali Velho Mais um round importante Mais um round decisivo Caralho velho Tanto lugar pra plantar Mas tudo bem Vida que segue Jogo pegado 5x4 O SK forçou novamente O Fallen O verdadeiro Tá com 3 mil Ele tá decidindo O que ele vai comprar Comprou uma UMP Comprou uma UMP Pra ele poder fazer Todos os utilitários Ali Tá com todos os utilitários Como vocês podem ver Vão meter um rush Vão meter um rush O Taco Cadê o Taco Taco Cadê o menino Phelps Phelps camisa 9 Camisa De matador Phelps Taco Taco vai Abrir Já abriu ali Falou Deixa com o pai Deixa com o pai Que eu abro E eu abro bem Eu abro bem Eu sou abridor de bombe Entre killer Falou Vem com o pai Velho Taquinho Passamos o player Profile do Taco Esse aqui Já vai dar um Followback Vai dar um Olha lá Vai dar um Followback rapidinho Esse aqui Não vai pegar nada Tá dando uns tiros No nada Pra ver se Se tenta a sorte Aí a gente tem o Krims Que tá aqui Que é a única esperança deles Caralho Krims Aí Cadê o Não Velho Não Cold Cold Você tinha ido caçar Cold 5x3 Com a bomba plantada Aí é de doer O coração De todos os brasileiros Mas aqui é SK Aqui é Brasil Liga o SPX Mode Tá ligado SPX Mode Cadê Ué Vai Ué Peraí Pronto SPX Mode Ligado Os narradores Estavam desligados Aí Aí é de Doeu O coração 5x3 Bomba plantada Cold Zera Foi caçar Falou Time Tá com vocês Deram moral Agora pro Fanatic Velho Jogo difícil Jogo difícil Que isso Que isso Olha como ele ficou O corpinho dele O pezinho dele Olha o pezinho dele Vou deixar até aqui Um pouquinho O cara tava humilde Só dando um pulinho Ali Apareceu Putaco Que isso Pelo amor de Deus O cara falou só Todo num Um take look Aqui Boa Boa Tem mais um Fer Tem mais um O JW Tá aí Não vai Não Caralho Bomba plantada 3x3 Taco Está na Disney Nesse momento Fazendo a função De Lurker O JW Tá vindo pelas costas O Phelps morreu Tudo na mão do Fallen E na mão do Taco Que vai fazer O famoso Kiko Costinhas Das antigas Quem não conhecia O Kiko Ele adorava fazer Essa função aqui De aparecer do nada Como um agente 007 Fallen levou o dele Agora falou Taco Olha lá Tá contigo Malandro Olha lá Taco olhando Ah Taco Mata os dois Taco Mano von 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 Um minuto de silêncio Por mais uma jogada 6x5 Vai ficar se complicando Depois dessa jogada O bagulho ficou complicadíssimo Beleza 4x4 Brasileiro, não desistimos jamais Esse cara está desrespeitando Total, velho Esse cara está rushando todos os rounds Todos os rounds, velho Pelo amor de Deus Alguém tem que matar ele sem ele nem ver de onde foi Vai acontecer isso Vai acontecer isso Cold Céu camisa de número 6, Cold Céu camisa de número 6 Boa, já viro Aí Aí, porra Aí, porra Respeita Vai ficar rushando aonde Balão sozinho, velho Não existe isso no CS O cara rushar lá Não tem ninguém nem pra cobrar ele Isso aí é um desrespeito Ao CS A gente tem o Lekro Que está aqui dando um rolê Falando Não sei se eu venho pra cá Ou vou pra lá A gente tem o Golden Que está aqui numa posição Que é, ele falou Deixar comigo que eu vou tomar uma bala Opa Tomou E aí Nós temos o Fluxa Se a gente perder esse round Eu desconecto E encerro a transmissão Não vamos perder esse round Graças a Deus Porque eu também não ia desconectar Nem perder a transmissão Mas vamos lá 6x6 Mapa do SK Mapa escolha do SK 6x6 Ainda está tranquilo Sabe por que está tranquilo? Porque olha a economia do Fnatic A economia do Fnatic está meio quebrada Então está tranquila Está tranquila HP Lekro Vamos ver se o Lekro vai responder Se é humilde 50 Respondeu humilde Tá aí Significa Thank you Vamos tirar sua arma Fluxa Vamos tirar sua arma Fica de olho Não? Não vão tirar sua arma Você também não vai tirar de ninguém Ficou Elas por elas O Fnatic nessa situação Não tem como comprar nada Ou eles vão fazer Vão desrespeitar a história Do nosso CS E fazer o que eles estão fazendo Que é exatamente isso Pelo amor de Deus Não vão perder esse round Pelo amor de Deus É 5 5 rifles contra Não vão perder esse round Galera Vamos lá Vamos lá Fé em Deus O Krins dominou ali A gente precisa tirar o Krins Daí Quem vai ser responsável Por tirar o Krins Daí Vai ser o Phelps O Camisa 9 Ele vai tirar o Krins Daí Não tenho dúvida Não tem dúvida nenhuma A gente tem o Krins Que tá aqui Viajando Já machucaram o JW Você tem que tirar o Krins Você tem que tirar o Krins Você tem que tirar o Krins Se vira Se vira Se vira Dá seus pulos Valeu Valeu Foi embora Temos o Fer abrindo aqui O Fluxa tá ali com a sua cara Não fez nada até o momento Vou deixar no JW Deixar no JW aqui Quase queimando Fallen vai Vai dar uma bala nele Não deu Borreza Beleza A gente tem Caralho O Phelps O Phelps tá de De costinha Pleno Ó Beleza Phelps Aí a gente tem o Golden O Fluxa tá aqui Fazendo hora extra No round Na vida Ó Ó Dois de vida Dois de vida amigo Sai no Sai pianinho Sai pianinho Dá marcha ré Sai de ré Que ainda dá tempo Sai de ré Sai Puta Matou ainda Fluxa Cinco balas Dois de vida Um sonho Não sei qual é o sonho dele Com cinco balas Dois de vida Vai lá Tenta defusar Campeão Já escutou no banco Velho Eu escutei no banco Mataram ele na faca Mataram ele na faca Mataram ele na faca Ou foi impressão minha Ou ele só morreu Não Só morreu Escutei um barulho Não aparece a última kill Sete a seis Ia ser um desrespeito Ao Brasil Se a gente perdesse Aquele round De AWP Deveria ter morrido na faca Aí Eles já estão quebrados Falaram agora Fé em Deus Vão comprar todos os rounds Vamos Comprar tudo o CZ CZ tá roubada O CZ tá rouxando Como se não houvesse amanhã Já estão te marcando Né velho É Beleza Fala em cobrou Fluxa tá ali ainda no sonho Vai morrer esse daqui Ó É O cara tinha uma bala Velho O cara nem olhou Pra quantas balas ele tinha no pente Ele tinha uma bala Uma bala nem mata Velho Tamo aí Golden já falou Vou dar pista Deu pista Lekro avançando aqui Com a sua CZ amarela Vamos abrir o Felps A Felps abrindo aqui Deixaram Estão jogando certo Estão jogando fino Taco fazendo a posição de Kiko Mas ele fez barulho Ele tá com a bomba Ele precisa correr Ele precisa correr Ele tá dando umas corridinhas Mas tem aí Taco Você sabe que tem aí Você sabe que tem lá Bom O Fluxa tá aqui Agente 007 O Golden Se cegou Cegou os caras O Fluxa tá aí Pegou uma arma Pelo amor de Deus Isso Agora vamos pro Agente 007 Beleza Matou um Não Não matou Pelo amor de Deus Vambora Brasil Vambora Brasil Vambora Caramba Vambora Vambora Aumenta o volume Do CS Aumento 07 007 Pronto Senão fica muito alto Ah Olha 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 esse aqui Vou deixar Nesse aqui Eu quero ver O que ele vai fazer Não é possível Não é possível Tá Tem dois caras Dominando aqui A ligação Que a gente já sabe Que o menino Phelps Camisa de número 9 É o responsável Por esse lugar Vão aparecer os dois juntos Phelps É isso aí O outro já ficou em choque Phelps matou os dois lá Eu tô muito curioso Eu tô muito curioso Pra ver esse cara O que ele vai fazer Com isso daqui Velho Phelps jogando demais Ali na ligação Jogando demais Taquinho Como sempre Vai abrir esse lado aqui Vai bater de frente Com o camarada aqui Taco Taco já voltou Vai fazer a Smoke GA Lekro Se o Lekro Matar nesse round Aí a casa Vai cair Taquinho abrindo Vai Taquinho É Você nem clicou Com sua arma Lekro Parabéns Comprou bonito Já escutou um ali Phelps já escutou ele também Beleza 96 Brasil Ah Uber O Uber O cara não sabe fazer o Uber Velho Uber direito Não sabe O Uber é pra quem sabe O cara não comprou Nem o Uber O cara comprou O 99 Pop Vamos lá Vamos lá Brasil Taquinho Mandou GH GH Heavy Fun Todo mundo Good Ralph Good Ralph Heavy Fun Tenha sorte Se divirta Ninguém mandou Tenha sorte Só mandaram GH E Heavy Fun Partida pausada O admin ta votando Votaram o pause Passou Partida Despausada 20 segundos Vamos lá Brasil 9 6 Um jogo Interessantíssimo Agora a gente ta de CT A gente ta de CT O que que eu acho Que o Fanatic Vai fazer Não tenho a menor ideia Nunca vi eles jogando Esse mapa Mas vamos descobrir Agora Parece que vem um rush Eles vão dominar A logação Que é um lugar importante Ta rolando um pezinho Triplo ali Pro Coldzera Dominaram a ligação Coldzera Cadê você Coldzera Saiu camisa 6 Você saiu fora Você deu pista Nossa Tão numa jogada Rapidíssima Aqui Já dominaram o banheiro Rusharam a ligação Dominaram o banheiro Beleza Olha onde o Fer ta Olha Olha a maldade Olha a maldade Ah Fer Beleza Temos ainda O Felps Ah o Felps cobrou O Felps é ligeiro Pegou ali Felps jogando demais Essa partida Felps Eu sabia que você ia voltar Pro jogo Felps Felps Ta 4x4 Felps Isso não é necessário Mas beleza Você vai ficar numa posição safe Então eu to com você Taco também tá numa posição mais safe Olha lá Olha lá como vai Já viu a pontinha da arma Beleza Sobrou quem? Sobrou o verdadeiro Já machucou Machucou Coldzera pegou Tá tudo com você Taco Vai que é sua Você passou por um cara Taco 9-7 Jogo difícil Novamente Relaxa Esse mapa é desse carro Eu também acho Relaxadíssimo Fluxa comprou Uma Mac 10 As Utilities O Golden Tava escolhendo Escolheu por uma UMP E aí A gente tem o verdadeiro E sua famosa Mata Pato Vamos ver se ele vai utilizar A Mata Pato Pra Fazer algo Aqui é muito importante Dominar Ele falou Taquinho Domina pra mim aí Fica de olho Fica de olho Fica de olho Pra mim Isso Abre aí Que se o cara aparecer É nóis Se o cara aparecer É nóis Já tomou uma Já tomou uma De Mata Pato Olá Menino Crins Menino Crins Ficou ali Tá humilde Taco Não morra É isso É isso O Taco Fer Perfeito Não viu o que você fez Mas Nota 10 Taco já saiu de AK No lucro Tomou outra Tomou outra De Mata Pato O Fallen falou Vem Vem Smocar Smocar o Fallen Fallen tá com 9 de vida Voltou 3x3 Coldzera Coldzera bem posicionada aqui Tá pronto pro crime Tá pronto pro crime Se o Fluxer vier Voltou Voltou que ele falou Mano Eu tô ligado Que eu vou fechar a porta Porque eu tô ligado Que o Coldzera fica ali Voltaram O Fallen tá lá De Mata Pato ainda Ele vai matar mais um Não Não matou Golden Entraram no bomb Temos o 9 O Felps aqui Boa Toma outra Pagou um cafezinho Ali pro cara Jogou a granada Temos Felps Temos Felps E temos Coldzera Pegou uma arma Uma ump Falou Caralho Uma ump Me deixaram uma ump Beleza Ainda chance Tem Que isso De costas Pro número 1 Acabou as balas Ou só foi da reload Ali É nosso É nosso Felps Felps Você é meu irmão Felps Uma honra Ao mérito Ao Fallen Que jogou demais Com a Mata Pata Esse round Jogou demais É isso Brasil Toma Vamos 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 God Bora ficar Felps Meu irmão O Felps Não entrega O Felps Olha como ele vem 18 11 18 11 Não Não é Mata Pomba É Mata Pato Mato Pato 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 Quack Quack Pato Vamos Vamos lá Aqui é Brasil Verdadeiro Verdadeiro Botou Botou o cara Para queimar Queimou Um pouco Queimou Fallen Também Fallen Falou Caralho Você me queimou Velho Mas beleza Tem dois zoado E aí Fallen Eu vou Eu estou confiando Fallen Eu vou perder O round inteiro Olhando você Velho 3 Sound Sem pôr no Fallen Vambora Brasil Vambora Brasil 11 7 Jogo bom Jogo importante Jogo de campeonato O jogo valendo Uma vaga Na semifinal Velho É isso aí Não Vai ficar 3 Sound Sem pôr na tela Do Fallen Não 3 3 Sound Ele tomou Uma punição Uma penalidade Não O Fallen Tomou Uma penalidade De 3 Sound Taquinho Fazendo a posição Dele ali Ó O taco Olha como é legal Que eu falei Na inferno O taco Quando ele está de CT Ele cobre aí Quando ele está de TR Ele cobre aqui Ele domina Essa posição Essa posição Poderia se chamar Taco Velho Esse túnel aí Podiam dar o nome De taco Para esse túnel Ele já tropou Falou velho Moïou Mas estou aqui Estou confiante Estou firmão Não sei Que posição É essa Mas beleza Com essa vida Com essa arma Com essa distância Complicado Taco Coldzera deve Coldzera Eu achei que estava Dando um backup Para ele Não está Phelps Também não está Feira avançou O Fallen Eu não vou mostrar A tela dele Por enquanto Ele está sob punição Nossa senhora Velho Nossa senhora Olha onde já estava Olha onde já estava O Lekro está aqui Phelps vai vir Phelps vai vir Cadê você Phelps Phelps você veio Phelps é contigo É contigo Aí Beleza Taquinho Taquinho Vindo pelas costas Coldzera De número 6 Ouviu plantando Falou Taco Está plantando Plantou O Phelps O Fallen Ta fazendo Hora extra Num round Mas ele pode Levar um ainda O Coldzera Ta ali Muito experiente Coldzera É com você Coldzera O cara vai entrar Abaixado Aí na sua mira Aí garoto E o Fallen Levou o dele Pronto Não perdemos Nada do lance Fallen Só mais dois rounds De punição Para ele O Fallen Matou dois Nesse round Mas ele ainda Matou dois No round Eu vou tirar Um round De punição Então é só Mais um round De punição Fallen Fez por merecer 12-7 12-7 Vamos lá Brasil Jogo Importantíssimo Jogo Importantíssimo De campeonato O Fanatic Os caras Estão jogando Tipo MM Os caras Estão forçando Só estão Forçando Já estão Trocando Ideias Sobre o próximo Mapa Só pode Porra Os caras Não estão Entrando De arma Vai entrar De 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 CZ Vou deixar No menino Roxador Fer Ó Ó lá Fallen Morreu O JW Vai vir Babando Babando Beleza A gente ainda Tem quem Tem o Phelps Phelps De uma boa Posição Os caras Roubaram A W Do verdadeiro O Taquinho Deve estar Por aqui Cadê você Taco Cadê você Isso Sabia Que você Estava por aí Fazendo a sua Olha Essa Puto O cara Entrou certinho Dele Já temos O Code Muito bem Posicionado E falou Fer Cola comigo Fer Cola comigo É quer dizer Phelps Cola comigo Cola comigo Que os caras Vão vir aqui Não Falou Phelps Pode voltar Pode voltar Porque os caras Estão indecisos O Golden Tá com a WP Dragon Lord Do Phelps Isso aí Já dá uma zica Lascada Velho Lascada Que o Phelps Não joga de AW E o cara Tá com a AW Dele Então é uma AW Que não é muito Calibrada É aquelas chuteiras De jogador Que são chuteiras Novas Ó Tão posicionado Tranquilo Os Terres Estão jogando Ali Tem que jogar Junto 2x2 Se joga Junto Os Terres Não são bons O cara Não tá conseguindo Abrir a porta Ele devia estar Apertando o F Achando que era Pub G Aí ele resolveu Abrir a porta O Phelps Agora com certeza Já chamou Phelps falou É aqui Pode vir Codezera Pode vir Codezera Toma um Vai plantar Em cima do Phelps Malandro Velho Isso é muito desrespeito Golden Falei Você tava com a arma Do cara Velho 13x7 Agora Fnatic Comprando tudo Comprando tudo Tão com a economia Que é aquela situação Que você pode perder Que você vai ter dinheiro Pra comprar O Phelps agora Volta pro jogo Saiu da punição De dois rounds Voltou pro jogo Aqui Voltou pra nossa live Vambora Lekro Onde vocês acham Que o menino Taco vai estar Menino Taco Vai estar aqui Cobrindo a posição dele O túnel chamado Taco Nomeei o túnel De Taco Agora Esse túnel aqui Vai ser o Taco Pronto Taco Te dei uma posição Aí é o Taco Fallen Fallen tá avançado Com a Dragon Lord Do Phelps Ah O Fer morreu O ruxador Fallen tá avançado Com a WP Do Phelps Que ele vai Amaciar A WP Do Phelps Que é aquela chuteira Como eu falei Que não tá tão amaciada Mas aí o Phelps Entregou na mão Do verdadeiro E falou Verdadeiro Dá uma amaciada Nessa chuteira nova Pra mim Olha o verdadeiro Como vai Não entendi Muito bem A sua jogada Vambora Vamo pro próximo O cara tava de scope Na smoke Cortando a smoke Agora complicou Agora Qual que é a minha opinião Os CTs Tem que juntar E cobrir um bombe Os CTs Tem que juntar E cobrir um bombe Só Só se o Phelps For um deus Aqui Não Não tinha como Olha o lecro O lecro é o menino piranha Que vem por último De costinha É o famoso Costinha Safado Velho Deixar no set Aqui Costinha Safado Lecro Velho Ó Ó Ó Odiava isso Velho O Kiko fazia isso Toda hora Me dava uma raiva Não Não é monster Chama taco Agora essa posição Ah Eu falo Eu não entendi Se alguém entendeu Qual foi a ideia Dele cortar ali É É Odiava O Kiko vivia fazendo isso Velho Odiava 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 Odeio quem faz isso Lekro Você agora é odiado Nessa Na minha transmissão O taco Vai tá lá Agora o jogo Eu falei Ah Lekro levou o Fallen Não sei onde tá rolando A movimentação Levou o taco Fer Eu vou deixar um pouco no Fer O Fer contra o Golden O Coldzera tá de AW Né Isso aqui é interessante Mas o Fer já escutou Varou ali Tomou varado Quem dá varado Toma varado Coldzera matou o dele Devia ter deixado no Cold direto O Cold Vamos lá O Cold tá com 2.100 tramps Velho Eu não iria 4x1 Eu não iria Já botaram pra queimar O que você tá fazendo Coldzera Guarda essa W Garante o próximo round É nóis Não vai adiantar Não vai adiantar Isso Coldzera Tem um sticker ali Velho Eu acho que é Não tô conseguindo identificar De quem que é esse sticker aí Essa é a movimentação Do Ó Dois pra lá Dois pra cá É a jogada Valsa Dois passos pra direita Dois passos pra esquerda O lecro vai vir Já captou Tá disso Esquerda Beleza velho Agora o jogo virou O SK Tinha dinheiro Mas eles resolveram Fazer um forçadinho O Fallen Que voltou Da punição Tá com mata-pato Então A gente vai deixar No Fallen Só mata-pato Porque Isso é sempre Muito interessante De se acompanhar Opa Já Já deu Aquele chora neném No JW Que falou Caralho velho Que que rolou Que que rolou Que mal começou o round Eu já tô com 30 Não sei o que aconteceu É o Fallen Com a sua mata-pato Ó Ó Entrou em choque Velho Ele falou Vou me esconder Tô escondido Vou me esconder Antes que nada de mal Me ocorra O Fer Menino ruchador Já tá ali O Fallen Tá Tranquilamente ali Suave O JW Eu acho que ainda Vai tá na mesma posição Orando É Falou Galera Esse round aqui É com vocês Minha negada JW Voltou pro round Falou Tô tranquilo Cadê o taco O taco vai tá por aqui A gente sabe Que o taco vai tá por aqui Ó lá O taco vai tá por aqui A gente tem Uma entrada rolando O O Felps Veio Na contenção Opa Ah Puta Perdi o Fallen Só mata-pato Vou voltar no Fallen O Fallen voltou O Felps Deu o pé e saiu Vai Fallen Faz a nossa alegria Jogar uma flash nele Ah Mano Dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir Não O Felps Isso Pegou Pegou Aí Aí Opa O mata-pato Rulando Tem mais um Fallen Só sobrou o Fer Ah O Fallen não ia adivinhar também Né Que ia ter dois lá 1310 1310 SK com dinheiro Menino Felps 23 kills No jogo Ah O JW Não é que ele tá perdido No jogo Ele tomou um tiro De mata-pato ali Que ele falou Mano Vou ficar na humilde Aqui na minha Tem um cara lá 919 O Golden O Golden Já é o segundo jogo Que ele tá Fraco No primeiro jogo Ele tava apagado No segundo jogo Ele tá sumido Tá fazendo smoke Ali pra galera Vamos ver Fallen JW vai na do Fallen Será Não sei Não sabemos ainda JW vai daqui a pouco Na do Fallen A gente vai acompanhar Esse lance Mas vamos ver o que tá acontecendo Primeiro Você não pode deixar Os TRs Dominar essa posição Aqui Assim como você não pode Deixar os CTs Também dominar É uma posição Muito valiosa No mapa Essa posição Por isso Que ela É muito O pessoal Briga muito Por ela Você tem essa posição No mapa Você tem muito controle O Fallen Tá ali Todo mundo Tá olhando O Fallen Tá olhando O Krins JW Tá passando ali Jogou uma granadinha O Fallen Tá num pixel Que eu nunca vi Ele errar esse pixel Não vai ser hoje Que ele vai errar O cara Que vai entrar aqui Ó Fiquem tranquilos Galera Esse Esse Ralf Já tá 5x4 Esse Ralf Não Esse round Beleza Como eu falei 5x4 Era algo Muito previsível De se saber Que o Fallen Não ia errar Aquele pixel Até eu sabia Né velho Menino Fer Menino Fer Tá ali Avançado Coldzera Matou o dele Eu vou deixar No Fer Se ele não matar O Krins Ele vai tomar punição Não 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 Tomou punição Um round Sem jogar Vê o Fer Fallen Matou de novo Acabou o tempo Da bomba Acabou o tempo Da bomba Não Não acabou O tempo Tá ativando Felps Que isso Felps Taco Coldzera Coldzera Taco tá nas costas Se ele for rápido Se ele for rápido Ele vai pegar Ele já deu a volta Já sentiu a maldade No JW De AW Taco Entra olhando Puta Pegou Taco Entra olhando Só a sua esquerda Brother Esse round A gente perdeu Porque o Fer O Fer Ruxou no cara Ali Da Smoke Num round Que os caras Não tinham tempo Nem pra entrar No bombe Ele deu a vantagem 13 e 11 Jogo pegado Jogo pegado Pegado demais Pegado demais O Fer Ele não tinha necessidade Ele é um menino Ruxador Mas ele não tinha necessidade Porque era um round Muito importante Pro SK Que a economia Do SK Tava quebrada Ele podia ter só Recuado O Fallen Tá com a sua Mata-pato Vai dar Alguma coisa Ele vai fazer Aqui Que a gente Sempre sabe Não Errou Mas calma O Fer Tomou a punição Já tomou a punição Mesmo Quem tirou 50 Opa Fallen Fallen Sua esquerda Fallen Sua esquerda Não Beleza Tamo bem posicionado Aqui Temos ainda O Coldzera Camisa número 6 De Eagle Coldzera de Eagle É um perigo Velho Temos o número 7 Taquinho Temos o número 6 E temos o número 9 Todos eles Muito bem posicionados Porque o Fanatic Tá indo pra ir Nossa O Coldz Vai dar uma só Vou tomar uma só Phelps O cara já fez barulho Na sua esquerda Nossa Velho O cara te viu Mas você não viu ele Infelizmente Infelizmente E o Taco Está na posição Que eu falei Que chama Taco A partir de hoje Esse túnel É o túnel do Taco Porque ele sempre Está aí Nessa mesma posição Beleza 13 e 12 O SK Vai ter dinheiro Tamo tranquilo Ainda Só que Olha a economia Do Fanatic Velho Tem um cara lá 9500 Ele já fecha Um camarote Numa boa balada Em Las Vegas Ele pode fechar Um camarote Em alguns grandes hotéis Ali Cassinos Velho Vai Taco Nossa O cara deu 30 balas Nele ainda Deu tipo Escurraçou 13 e 12 Round importantíssimo Pediu o time out Pediu o time out O SK pediu um time out E falou Vamos trocar uma ideia Qual é que é Coldzera 20 barra 16 Felp 23 barra 17 Fallen 16 barra 18 Taco 16 barra 20 Fer O menino ruchador Não está entrando Nesse jogo direito As coisas que ele está fazendo Mas A gente está com você Fer 12 e 19 Do outro lado A gente tem O Crins Que é o crime mesmo O Lekro O JW O Fluxa E o Golden Que Durante esse pause Escalaram o Golden Como o cara que vai levar A C4 Falaram o Golden Você não está bem na partida Você precisa de alguns pontos ainda Você vai levar A C4 Para a gente Você vai fazer Essa função nobre Fica com a C4 Que a gente mata O Fallen agora Está sem punição Não temos nenhum jogador Da SK Com punição Fallen no respawn O Fer Menino ruchador Cadê o Fer Pelo amor de Deus O Fer é o 8 O Fer é o 8 Se posicionou ali Do lado Que Bom Só que ele chamou O Fallen Dessa vez Essa posição É muito Obrigada Então Essa posição É complicada O Taco Está no Taco Caralho Deixou o cara Com 6 Um pecado O Felps Está ali ainda Provavelmente O Felps Está ali Isso Felps É o cara Que gosta De cortar Smoke Que a gente sabe Vai matar Vai matar Vai matar o Fluxa Não Não tinha dúvida Virou Ainda deu Uma meada Legal no Lekro Fez com que o SK Voltasse para o round A gente tem o número 8 E a gente tem o Fallen Um está morto Não 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 Fallen Beleza Fer Está plantando a bomba O Lekro Está ali Meia 13 e 13 13 e 13 Forçado do SK Na minha opinião O SK Vai forçar Forçar Deu só aquela compradinha Para ter Beleza Deu aquela compradinha Que garante A gente tem o Fallen De matar pato Tudo pode acontecer Nesse round CZ está forte CZ está forte É o Lekro O Krim Estão Estão Destruindo Velho O Golden Ele virou Ele virou O menino Da C4 Caralho Velho Fallen Ó Ai Quase Pecado Se pegar Ser HS Ele está ali Só olhando Para o Fallen Falando Fallen Vem cá Vem cá Temos O Taco No túnel Do Taco Só de faca Na mão Olhando a posição Que é dele O Cold Está bem Posicionado O Cold Está bem Posicionado Velho Vou Recuou Recuou Vai dar Um pezinho Não sei Que ele voltou Por que ele voltou Para ficar colado Os dois juntos Lado a lado Cara Eu estou sentindo Que esse round É nosso Eu estou sentindo Que esse round É nosso Velho Algo me diz Algo me diz Eu não sei por que Bateu Um sentimento Que esse round É nosso Velho O Taco Já avisou Está todo mundo Tranquilo O Felps Está tranquilo O Fallen O Felps Vai pegar os caras Por trás Na tranquilidade Felps Aí Na tranquilidade Menino O Ferro Já levou O dele O Felps Está lá Suave Está lá Sangue frio Sangue frio Sangue frio Machucou os dois Aí Eu falei Eu falei Olha lá Está perdido Confia 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 Eu falei Velho Quando bate aquele Aqui é Brasil Quando bate aquele Sentimento Que eu falo assim Velho Algo dentro de mim Falou Falou Que esse round Era nosso Que esse round Não tinha como a gente Perder Eu duvido Algum narrador Algum comentarista No mundo Ter falado isso Eu falei Falei primeiro aqui Porque eu senti Velho O meu feeling Ainda é forte O meu santo É forte É Meu amigo Aqui é Brasil A gente não desiste Nunca Velho O Felps Teve muito sangue frio Ganhou um round Velho Ganhou um round Falem do Felps Olha aí Esse tipo de round É o round Que ganha campeonato Que ganha partida Velho O Ferro já rushou Botou todo mundo Em choque lá Agora É recuar Jogar recuado Se ninguém der a cara Os Terry Vai gastar mais uns Uns 20 segundinhos Para descobrir O que está acontecendo Os meninos Estão tudo em choque Vai tudo no walk Beleza Ó Ó Golden Você vai abrir Golden Está 13 frags Velho Já rolou 30 frags Aqui ó Golden Fica na humilda Golden Planta C4 Mas beleza Você é nosso Golden é Brasil Agora ó Agora o SK Tem que recuar Recuar tudo Recuar tudo Tudo que der Tudo que der Recua tudo Todo mundo Que der para recuar Recua 50 segundos Beleza Ó lá Isso Jogando perfeito Fino Todo mundo recuado Esse é o jogo Esse é o CS Todo mundo recuado Perfeitamente O Ferro está aqui Numa posição boa Tem um cara Que está ali Pelo que a gente Pode ver Pelo SPX Mode Ferro Você não precisa Aparecer Cara é recuado Velho Recuado Brother Fallen levou o dele Vai levar mais um No fundo Vai levar O tiro não pegou Tic Tic Pegou Pegou Agora pegou E pegou o outro também Balavilha Maravilha 15 Garantimos já Agora como está A economia Caralho A economia Do fanático Está boa Pediram pause Vamos conversar Vamos falar Golden Já te falamos Não ponha a cara Golden Não ponha a cara A gente vai te dropar C4 Golden Quer ver Vamos dropar C4 para o Golden Daqui a pouco Vai cair na mão dele Já caiu Não O Krims ainda está Dando um expor No Golden Daqui a pouco Daqui a pouco Cai para o Golden Essa C4 Aí O que é isso Velho O que é isso Felps 25 kills Na partida Vambora Vambora 4 segundos Para a gente começar JW JW Puxou a W Será que vamos ver Esse confronto Fallen JW Nossa O Fallen Foi para o outro Bomb O Fallen Foi para a posição Do taco Ele virou e falou Vou acabar com esse jogo E vou acabar com esse jogo Agora 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 Vou meter a mira lá Ah Fallen Errou Agora vem Porra Fallen Bom Beleza Eles tinham um round Para arriscar Foi esse Mas a gente tem quem A gente tem Taco vivo A gente tem Cold vivo E a gente tem O Phelps vivo Esses 3 brasileiros A gente não pode Desacreditar Jamais Ó Coldzera Filho falou Filhote Dá pezinho aqui Aí Tá aí Velho É binóculos Agora Você vai cobrar o cara Você vai entrar lá E cobrar o cara Te mato de frente Te mato de frente Newby Não preciso usar Pezinho não Foi isso que ele pensou Por isso que ele é O número 1 do mundo Só marcou Onde o cara tava Falou Te mato de frente Taco puxou a W No túnel do taco Taco Aí você tá mirando Um pouco equivocado Velho Mas vamos Ah Sabia O cara já tinha passado Né velho Sem necessidade A gente tem o Phelps E a gente tem O Coldzera O Phelps guardou Ah Tava um pouco equivocado Ali no pixel Que ele tava pegando Porque ele já fazia Muito tempo de round O cara já tava pra cá Né Beleza 15 a 14 Se não for com emoção Não é Brasil Não é SK Então a gente sabe Nós sabemos Round importante Essa arma Que o Phelps Vai guardar É muito importante Porque a gente tem Dois jogadores Ali com 1500 1500 1250 Eles vão ganhar Um pouco de dinheiro Não vai dar Pra Provavelmente Teremos um de SMG Provavelmente Não sei Vai depender Se eles vão querer Comprar Utility O que eles vão querer Fazer Mas essa AK Do Phelps Pode ser AK Salvadora do jogo Já dropou Já dropou Estão decidindo ainda Quem vai de utility Quem não vai Porque um vai precisar ir Caralho Rolou uma W Rolou duas Ws Ah mas tem um utility Deixar a utility Pro Pro taco Que falaram Taco Isso é um menino Que você joga De tudo Vai lá Pro túnel do taco A gente tem o Fallen Agora de AW Avançando Que essa posição É muito importante E o Cold falou Deixa que eu resolvo Aqui Fallen Vai lá Cadê o Cold Cold taco Cold Fallen Quer dizer Opa Aí é nosso Aí é nosso Matou o Krins Metou metade do time Mas na volta O JW cobrou A vida cobra O Fallen devia ter ficado Não podia ter errado Esse tiro Mas errou esse tiro 4x4 Vai ser com emoção Esse round Quando você vai Para as dunas E anda de bug O cara pergunta Se é com emoção Ou sem emoção Com SK É sempre com emoção Jogou uma smoke O Fer já está ali O Fer O Fer É o Fer É o Felps Quem é É o Felps Desculpa É o Felps JW machucou 4x4 O Taco está na posição dele Vão entrar na do Taquinho O Taco está de Utility O Taco está de De UMP JW levou o Felps Taco Eu vou deixar em você Porque a C4 está aí O Coldzera levou o dele Você vai ruxar É isso É isso Moleque piranha Tamo junto Velho Brasil 16x14 Vamos para a terceira partida Com emoção Com emoção Olha que Que cena maravilhosa Que jogo maravilhoso GG 16x14 Brasil Valeu para quem assistiu Mais essa transmissão Fanatic 1 SK Game 1 Nos vemos No próximo jogo No próximo jogo